Eu vou pegar você e tan, 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 tan Eu vou manter você todinha Eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar cabinha na bundinha Você passar por mim, fingir que não me vê Eu fico aqui sonhando, apaixonado por você E não olhar pra mim, que nunca me dá fora Tô me acabando em todo enquanto você rebola Sua onda perfumada, cruzinha coladinha Marquinha de biquíni e sainha bem curtida E eu alucinar um pouquinho de tesão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas se um dia você vacinar E eu chegar bem perto de você Vou prender você na minha rede Você vai ver o que é que eu vou fazer Eu vou pegar você e tan, 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 tan Eu vou perder você todinha Eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar cabinha na bundinha Eu vou pegar você e tan, 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 tan Eu vou perder você todinha Eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar cabinha na bundinha Você passa por mim Fingir que não me vê O fim do ar que sonhou De apaixonado por você Que nunca me dá pra Que nunca me dá pra Tô me agarrando como Enquanto você rebola Sua minha bebida fumada Luzinha coladinha Maquinha de biquíni E saia bem curtinha Meu alucinado Pouquinho de tesão Não sei o que fazer para Ganhar seu coração Assunto pra você Lacear E eu chegando em perto de você Tô cobrando você Você vai ter o que eu vou fazer Eu vou pegar você Eu vou perder você continho E eu vou pegar você Vou dar tapinha na budinha Eu vou pegar você Vou dar tapinha na budinha Eu vou pegar você continho E eu vou pegar você Eu vou pegar você Vou dar tapinha na budinha E eu vou pegar você continho Eu vou pegar você continho Eu vou pegar você continho Puta alentinha na budinha Com vocês, Xande da Bahia Rola pra frente, pra frente Com vocês, Xande da Bahia